. . . . . .i . . . . . . . Olha aí! É isso aí? É isso aí? Vamos lá, Zico. Vamos lá, Zico. Vamos lá. Vamos lá, Zico. Está gravando. Vamos lá, Zico. 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 Tem mais uma, Zico. Zico. Olha, Zico. Vamos lá, Zico. Vamos lá, Zico. Vamos lá, Zico. Zico, Zico. Vamos lá, Zico. Vai, Zico. Vai, Zico. Vai, Zico. Vai, Zico. Vamos lá, Zico. Vai, Zico. Vai, Zico.